Música Décima quinta estação Jesus ressuscita dentre os mortos Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz reiniste o mundo Para que se cumprissem todas as escrituras Jesus ressuscitou dentre os mortos Ele nos deixou a mais linda missão de obediência A Deus e de amor para com o nosso semelhante Jesus nos mostra aqui Apesar de momentos difíceis E sofrimentos Que passamos durante nossa vida Se formos fiéis como Ele Também nós ressuscitaremos Traído por um beijo foi Por um de seus amigos Eu a do estaria numa cruz Em meio a dois bandidos Seu sangue derramado pelo chão Até a última rota Facilite ataca a vítima Matando pela boca Todo o céu silenciou Diante da cruz O coração do Pai O coração do Pai O seu Jesus O seu Jesus Não pela dor Nem pelas falhas Mas pela simples razão De que os andens não entenderam Rejoitando a salvação Na cruz expirou, foi tal que o balanço transpassou E ali naquela cruz morria o meu Jesus E do seu lado sangue é um balanço a rirão Esquivicaram, sepultaram, morrem em Deus E junto a Ele enterraram os sonhos seus O que Deus pede no seu povo é que não perca as esperanças Pois para Deus nada é impossível, em tudo pode haver mudanças O anjo entardeceu e a terra por inteira estremeceu E o túmulo vazio ali ficou Pois nem mesmo a morte o segurou Até então pro mundo ver todo o poder do nosso Deus Resucitou 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 Obrigado.